Música Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos E vivia discutindo a respeito a religião José que era mais velho, tinha sua devoção Na hora dele deitar, fazia suas orações O seu irmão dorvalino, falava dando risada Deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada É melhor você dormir, pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, pra escutar conversa afiada Se você não acredita, não lhe obriga a acreditar Mas que existe outro mundo, pra você quero provar Que um dia morrer primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa, que você não vai gostar Um dia José foi embora, e pro seu irmão falou E que com esse relógio é lembrança do nosso avô Que nunca mais se encontraram, e os anos se passou O relógio desmanchado na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar, bem compassado Com todos e badalada, seu corpo ficou rir Meia noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso, com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho, o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite, seu irmão José morreu O que era, seu irmão José morreu